Por que eu fui logo me apegar por você? Não é mesmo as ideias, não curte o mesmo rolê E o neutro tá pra você, não é preta, já tá demais Por que é lo que é que é o cuchicheo? Vamos! Por que é lo que é que é o cuchicheo? Eu vou pular, bota, pra eu despegar isso, não éío Então te coloque um de saco e ma? Isso, não éverbia rascou, não é só bom Pular, papo, papo Isso, não é só Que bom Macaroni em umaetena Isso, não éfeito Mas ela é minha amiga E eu gosto Ela pula Ela éヤ sca Ela é piranha Ela é piranha Ela é piranha Ela é garota Ela é tetra Ela é garota Mas ela é minha amiga E eu gosto Tá tudo diferente Peraí, criança tem que ser feliz Peraí, é isso o coração me diz Mais um sonho na cabeça Esperando que a... Ih, é mentira Não, mentira Mentira Ela me xingou Pilantragem Sabe a cara de sem graça Quando eu fiquei Paisagens Pedi pra fazer a faixa Ela me xingou Pilantragem Mete uma marra na frente dos outros Depois me chorando e ligando pra mim Me diz que tá com saudade Do nosso lance bandido Que é o que soca o gostoso Mas somos melhores amigos Me diz que tá com saudade Antes de tomarem os seus lugares Vão ser selecionados para as suas casas Elas são Grifinória Lufa-lufa Corvinal E Sonserina Grifinória Sonserina Corvinal Lufa-lufa Eu não consigo assobiar O que é assobio, afinal? Você coloca seus lábios juntos e sopra Assim? Baby, let's move Para de falar que tu é minha namorra Divulga no Twitter O DJ acertou na massa Falando pra novinha das casinha Que tu é minha namorra Isso é fofoca Tô tipo que é o som Comendo toda danada Tô tipo MC Bruce Comendo toda danada Você é o que acontece O que é a plana da trouxa O que é a pronta que tu é minha namorra Para de falar que tu é minha namorra O que é isso? O que é isso? O que é isso? Excelente. Agora eu sou a vilã. Ah, meu amor, mas você tira a parte de qualquer uma, né? Demônio, satanás. I get overwhelmed so easily, my anxiety creeps inside of me, makes it hard to break what's gone over me, feels like I'm somebody else. I get overwhelmed. I get overwhelmed.